E salve salve seja bem-vindo estamos aqui chegando já em Guapimirim tamo junto esse é o canal do Jouro tá piscando tá gravando já sabe né falamos da bota da GSXR1000 Meio brocochou ainda meio chucha né com catalisador etc 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 Mas tá de boa Cara eu odeio essas faixas brancas aqui de Terezópolis hein Puta segrela Por isso que eu vou aqui na manhã do gato Tamo de boa Lá vamos nós hein E lá vamos nós Lá vamos nós Lá vamos nós Lá vamos nós Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a válvula está trabalhando em conjunto. Tchau, tchau. Tchau. Tá ligado, né, velho? Você tá ligado, né? Você tá ligado! Caraca! 2, 3, 2. Tá ligado, hein? Puta que pariu! Ah, eu vou encerrando esse videozinho aqui. Nossa, até um calor, hein? Tamo junto, hein? Tamo junto, putasso! Então, valeu, galera! Um forte abraço aí pra você que tá conectado aí. Esse é o canal do Jora e vamos que vamos!